A seguir, Make Shark, o grande show, no Nick Jr. Os filhotes estão com tudo. Com super veículos. Com super poderes. Em super aventuras incríveis. Não perca os novos episódios de Patrulha Canina. Super filhotes, de segunda a sexta, seis e meia da tarde. Já estamos de volta com mais diversão na Nick Jr. Agora, um pequeno intervalo comercial na Nick Jr. Você está pronto? Prepare-se para saltar, ficar e voar com os novos episódios de Blaze and the Monster Machines. E agora, com super poderes incríveis. Nada pode impedir o Blaze e seus amigos de salvar o mundo. Não perca Blaze and the Monster Machines. Novos episódios. Em breve. Ah, perfeito. Engraçado. Para onde será que foi tudo? Tudo bem. Vou ter que encontrar energia em outro lugar. Bebê Tubarão. Filhosas aventuras com o Bebê Tubarão. Descobrem a alegria de ajudar o próximo e ganham autoconfiança para realizar qualquer tarefa. Bebê Tubarão.